O R é de rato, e esse é o N, de navio. E o V? O V é do quê? De vovó. E o J? De Jesus. O J. E o M? O M. De macaco, muito bem. E o F? De foca, né? O F. E o D? O D é de quem? O D. De Diogo. Muito bem, titio Diogo. E o H? O H é de quem? O H. De homem, né? E o T é de terra. E o F? O F. De foca. E o C? O C é de? O C. De cachorro. E essa daqui, ó? Quem que é essa aqui? Vovó. Que vovó? Como que é o nome da vovó? O neném Anthony. E a vovó? É. É o Anthony. E essa, quem que é? O N. É o Anthony. E quem que é essa aqui, ó? Linda. Vovó, linda. Como que é o nome da vovó? E-T. Como que é o nome dessa vovó? E-T. Vivo T. E essa, como que é o nome dela, dessa vovó? Ei, vovó Como que é o nome dela? Calabar